Alô Gui, meu comparsa, que chega, alô! MC Loma, MC Gui, Hitmaker Hitmaker, eu tô bem basiquinha Não vai sair da tua cabeça nunca mais esse solinho É teu sucesso! Solta a batida, toro grave só pra ficar gostosinho Vai explodir! Começou agora, aguenta só mais um pouquinho Eu quero ver tu rebolar Diva, 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 garim Kika, kika no talentinho Rikimenki! Kika, kika no talentinho Essa aqui vai estourar e vai tocar nos paredão MC Gui, MC Loma e as gêmeas lacração Eu vou te dar um bisu, então preste a atenção Esse é o sucesso Eu quero ver tu rebolar Dê-me livre Diva, 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 garim Quica, quica no talentinho 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 Mulher, tu tá bem opaca, né mulher? Vai, solta de novo A única coisa que cai é a progressiva do meu cabelo Porque eu não caio não Oi!